Quero Quero Te conhecer Eu quero Me envolver, Senhor A Tua voz Eu quero ouvir Eu quero ouvir Ouvir Tua voz Quero Me apaixonar Pra sempre Contigo, Ana E crer Crer em Jesus Meu Salvador Quero Te amar Senhor E Te sentir Bem perto Bem perto De mim Senhor Meu coração Te dou Quero Te amar Senhor E Te sentir Bem perto De mim Senhor Te entrego Te entrego Meu Viver Quero Te conhecer Eu quero Ninguém Ninguém O pede Senhor A Tua voz Eu quero ouvir Em mim Quero Quero Me apaixonar Pra sempre Sempre Contigo Contigo Andar E crer 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 em Jesus Meu Salvador O meu Salvador Quero Te amar Senhor E Te sentir Bem perto De mim Senhor Meu Meu coração Meu coração Te dou Meu coração Eu quero Te amar Senhor E Te sentir Bem perto De mim Senhor Senhor Te entrego Te entrego Viver Te entrego Meu Viver Te entrego Meu Viver Quero Te amar Senhor, e Te sentir bem perto de mim Senhor, Te entrego o meu viver 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 Eu quero Senhor, e Te sentir bem perto de mim Senhor, e Te sentir bem perto de mim Eu quero falar contigo, Senhor Receber o Teu Santo Espírito em nossas vidas Receber a Tua chuva, ser ódio, Senhor Que o Senhor já está derramando Sobre os Teus filhos aqui nessa terra Oh, aleluia Queremos, Senhor, Te amar Meu, eu, Senhor Amém, Senhor Amém 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 Obrigado.